Nesse vídeo, a gente vai fazer uma questão de raciocínio lógico. Então, pausa, tenta fazer e depois vê como é que eu resolvi. Vamos lá! O quadro abaixo representa a criptografia de uma senha bancária. Qual é a senha? E aí diz, as estrelas mostrarão o caminho. Eu tenho amor, carinho, doação, bondade e cada palavra com uma quantidade de estrelas. E as alternativas? Como é que a gente faz essa questão, filhão? Pensa comigo. A questão diz que isso daqui está criptografando uma senha, certo? Está disfarçando uma senha. E diz depois, aqui no quadro, que as estrelas mostrarão o caminho. Poxa, eu tenho aqui as palavras amor, carinho, doação, bondade. Na senha, eu preciso descobrir qual é a ordem. Porque se as estrelas mostram o caminho, então provavelmente eu vou ter um 4 na senha, um 5 na senha, são as quantidades de estrelas, sim ou não? Um 1 na senha e um 3. Mas qual é a ordem aí desses números, desses dígitos da senha? Amor começa com a letra A, primeira letra do alfabeto. Então, o 4 vai iniciar a senha. Bondade começa com a letra B, segunda letra do alfabeto. Então, o 3 é o segundo dígito dessa senha. Carinho, letra C, terceira letra do alfabeto. Então, o 5, já que são 5 estrelas, é o terceiro dígito da senha. E doação, quarta letra do alfabeto, uma estrela. É o último dígito. 4, 3, 5, 1, exatamente a letra B. Se você pensou diferente de mim ou não entendeu, fala comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso. Se inscrever se não for inscrito. E compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus. Fica com Deus.